E mais de 3 mil urnas que serão utilizadas no próximo domingo no segundo turno das eleições voltaram a ser distribuídas nesta sexta-feira na capital. O transporte e a instalação dos equipamentos nos postos de votação devem ser concluídos neste sábado. Correria para embarcar as urnas. No início da manhã o trabalho se concentrou nesse depósito do Tribunal Regional Eleitoral no Aleixo. Já com lacre e carga, nesta sexta-feira mais de 3 mil urnas foram distribuídas na capital para o segundo turno das eleições. As urnas já foram preparadas pelo TRE desde a semana passada. Já foi dada a carga para elas. Elas têm uma bateria interna que vai dar para elas uma duração sem energia externa. Quer dizer, elas estão realmente prontas, carregadas, lacradas para a gente garantir a lisura do pleito para toda a sociedade. Nesse domingo os eleitores voltam às urnas para escolher o governador do estado e o presidente da república. Mesmo no horário de verão, a votação permanece das 8 da manhã às 5 da tarde. Ao chegar aos locais de votação, há dois dias do pleito, as urnas também recebem conferência e ajustes. Conferem a data como está aqui e a hora para justamente combinar com o dia de hoje a hora. A gente faz esse teste hoje na sexta e no sábado. Após o procedimento, as salas são lacradas. Militares do exército também já ocupam o interior das escolas. No primeiro turno, houve atraso na apuração de duas urnas. Mas, segundo a presidência do TRE, o problema foi pontual. Ainda segundo o tribunal, mais servidores estarão de prontidão para resolver eventuais problemas. TRE, o problema foi pontual.